Bom, hoje eu vou falar de 5 coisas que as mulheres gostam no homem. Em primeiro lugar é a simpatia. A simpatia deve ser a chave para uma boa impressão. Dificilmente uma mulher vai se interessar por um homem de cara fechada, que é antipático. Se você quer ver uma mulher se derreter, é olhar nos seus olhos e dar um sorriso. Saber manter uma boa conversa, ter um bom senso de humor, fazer elogios sinceros. Isso faz com que as mulheres apreciem o seu jeito e gostem de estar em sua companhia. Então, o primeiro ponto aqui é simpatia. O segundo ponto aqui é o estilo. Para ter um bom estilo, não é necessário sempre estar com uma roupa nova ou sempre usar roupa de marca. Mas sim, se vestir de maneira mais agradável possível. Porque uma coisa é certa, a mulher não é atraída por homens desleixados. Procure sempre usar uma roupa que combine e que tenha a ver com a ocasião. Mantenha os seus sapatos sempre limpos e um cabelo bem cuidado. O seu estilo é a mensagem que você passa para as pessoas sobre você. E as mulheres querem ter ao seu lado um homem que sempre esteja bem apresentável e que passe uma mensagem positiva. O terceiro ponto aqui é a humildade. Os homens que se acham melhores que os outros, as mulheres não gostam. De maneira alguma, eles são atraentes. A humildade reflete a sua capacidade de melhorar e de reconhecer os seus erros e de dar atenção para opiniões. Mulheres não gostam de homens que ficam se gabando o tempo todo. Se o homem tem qualidades, a mulher percebe. Então você precisa mostrar sua qualidade através de ações e não ficar falando e se achando. O penúltimo ponto aqui é a mulher gosta de proteção. Quando o homem usa sua postura masculina para proteger uma mulher, ele conquista ela sem dúvida. A natureza feminina é delicada e tudo que uma mulher deseja é estar ao lado de um homem que a faz se sentir segura, que se preocupa com ela e que abraça com ternura e que sempre esteja disposto a se doar por ela. Então, fique aí com essa dica que a mulher gosta de proteção. Então, o último ponto aqui do que a mulher gosta no homem é a paciência. Homens que sabem esperar o tempo delas, que não fiquem reclamando pelos 5 minutos de atraso, que saibam esperar as respostas no relacionamento, que escutem com amor seu longo tempo falando do dia e das suas preocupações, chateações, etc. Que saiba manter a calma quando elas estão estressadas e que a abrace depois de uma discussão. Isso é ter paciência com as mulheres e elas adoram um homem com paciência. Você tem que encantar as suas mulheres com o seu instinto de macho alfa, pois toda mulher deseja um homem que desempenhe bem o seu papel. Em todos os tópicos que eu falei agora, não importa se você está à procura de uma namorada ou se está no início de um relacionamento, as mulheres desejam um homem atraente todos os dias. Então, se você quer saber como ser um homem melhor, como ser mais atraente, se você quer conquistar qualquer mulher que você deseja, você tem que fazer parte da minha lista VIP, onde eu envio dicas secretas por e-mail toda semana para você, direto na sua caixa de entrada. Então, como fazer? Clique no link aí na descrição desse vídeo, você vai para uma nova página, onde você deixa o seu melhor e-mail, clique em confirmar que você vai receber uma mensagem na sua caixa de entrada. A partir de então, você vai fazer parte da minha lista VIP, onde eu envio as melhores dicas por e-mail para você se dar bem e ser um homem melhor na vida. É muito bom essas dicas que eu vou passar para você. Você viu aqui hoje que um homem precisa ser cavaleiro, ele precisa ter um instinto de proteção, ele precisa ser um homem humilde, a humildade reflete a sua capacidade de melhorar e de reconhecer os seus erros. Então, e também o primeiro ponto que a gente viu aqui é a simpatia. Você tem que ser um homem simpático para você conquistar uma mulher. Então, faça parte aí da minha lista VIP, no link abaixo do vídeo, que eu vou te enviar umas dicas melhores ainda, umas dicas secretas. Se você quer conquistar qualquer mulher sem levar fora, você não pode ficar fora da minha lista VIP, onde eu mando vídeos também, dicas por e-mail. Toda semana a gente está com essa interação legal por e-mail também. Então, está esperando o que? Corre lá, deixe seu e-mail e confirme na sua caixa de entrada para você começar a receber as dicas a partir de hoje. Beleza? Meu nome é Cauê e eu espero você na minha lista VIP de e-mails. Um abraço, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto